A Assembleia Legislativa aprovou ontem a medida provisória do Poder Executivo que eleva a gratificação por atividade de trânsito, GAT, para 30%, beneficiando os servidores do DETRAN das carreiras de atividade de trânsito e atividade auxiliar de trânsito. Essa decisão representa um avanço no relacionamento entre o governo e os servidores do DETRAN, mostrando disposição do Palácio dos Leões em dialogar com a categoria. O governador Carlos Brandão reconheceu a medida como essencial para valorizar os servidores públicos. O Sindicato dos Servidores do DETRAN Maranhão, SINS DETRAN, teve papel fundamental ao longo dos 98 dias de paralisação, endurecendo quando necessário, mas sem perder a ternura. A atuação do sindicato resgata a relevância do movimento sindical demonizado no Brasil na última década. Em nota, o SINS DETRAN declarou apoio à medida, mesmo sem extensão ao pessoal administrativo, e destacou avanços como melhorias nas condições de trabalho e nomeação dos aprovados no concurso público. Prioridades da pauta de reivindicações. Sigamos em frente, com força e fé.